Pois eu, poradinha, pois eu, poradinha, pois eu, poradinha, pois eu Cavaletas Incruzilhadas Alô, ouvi o metal Tô sabendo que essa semana o Cramunha Tá querendo metal Pra botar pra correr a fascistada Então, eu chamei Van Halen Com a música que é uma inspiração pra isso, né Running with the Devil E quem vocês acham que fica correndo com o demônio pra lá e pra cá, pro Planalto, por aí Vamos tocar essa fascistada toda pra correr pra bem longe, né Van Halen Manda ver, metal pra cima deles Fora fascista Valeu, viu, metal Valeu, cabaré, a nossa rádio rock Valeu, Rony, valeu, aleu Salve, 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 galerinha do metal Ligadaça, ligadaça aqui na Cabaré Rádio Aqui quem vos fala é André Silveira do programa Mistureba Mesclada E estou aqui mais uma vez a convite do meu grande amigo Lulu, também conhecidíssimo como Luiz Sefer Lulu, você me falou que o tema hoje é velocidade, né? Então vamos com a canção Alta Velocidade do álbum homônimo da banda Álcool É, álcool Hoje é sexta chefeira e álcool é sempre muito importante Então é isso galera, vamos com a banda Álcool com a música Alta Velocidade Curtam aí, ramo que ramo com certeza a mente Valeu Lulu, grande abraço Olá, eu sou Ellen Sarapec No programa do meu amigo Lucifer E hoje eu quero pedir para ele botar a agulha no LP A Night at the Opera Com Queen, com a música I'm in love with my car Que vai em dedicação ao nosso amigo Deco de Realengo Que está aniversariando Valeu galera Fora Bolsonaro Claro